MÉDICO NA INIDA BELE ATENDE PACIENTE TOTOLO NULU IASALA PULMONOLOZIA MÉDICO NA INIDA BELE ATENDE PACIENTE TOTOLO NULU NO SERVICIO HORAS EXTRA MARCELINO HA ACTUIR ANTES NE PESOAL SAUDI CONTRATADO SIRA MAKA APOYO SERVICIO IASALA PULMONOLOZIA MAIBE CONTRATO TERMINA ONAM STAFF MENOS CONTRATADO SIRA MAKA DORANTINE ITA UTILIZAS OUZA SIRA VA ATENDEMENTO NETAMBAS SIRA NECONTRATO TERMINA SIRA PARA AUTOMATICAMENTE MEDO QUE NEVA ATENDE TOTOLO NULU DILIU YA PARTI PULMONOLOZIA NA VANE PULMONOLOZIA NA VANEKA ITA USE CONTRATADO COVID NEHERE GAS ENA VANE NEVE SIRA NECONTRATO TERMINA SIRA NECONTRATO PRONTO SIRA NECONTRATADO HANGE VENIA NOS EXTENDE VA FULANTOLU DET E DEME MAKA SAI PRECUPACÃO VA ULORI ATENDE VA PASENTES YERNE DEPOIS SIRA TENGK TENGK SERVICIO TAMBE NARÇA E OVERTAIMNIA EXTRA TAIMNIA CERTE NZAY AKALAN ARRÍ PASENTES YERNE HOTE PONTO RECURSOS SAI PRECUPACÃO E TENGK SISTEMA DE MAMAK O Ministério da Saudita estabelece agora o acortamento. Veremos a solução do problema geral. O pessoal saudita e o Hospital Nacional Guido Baladares não tem contrato remata a Hamutuk Atustolu Had com postos médicos geral, enfermeiro, parteria, cleaners, não segurança. O pessoal saudita e o Hospital Nacional Guido Baladares Hamutuk Rijunrua Resin. Selina Lopes, Dilma Suzete, Zemen.